Celso Portioli revela tratamento após descoberta de câncer na bexiga. Estou otimista e com muita fé. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora afirmou que durante período de tratamento, poderá ter uma vida absolutamente normal. Assista agora em Últimas Notícias Celso Portioli usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, para anunciar que vai iniciar um tratamento com imunoterapia após descoberta de um câncer na bexiga. Em um vídeo de cerca de 5 minutos, o apresentador de 54 anos afirmou que descobriu a doença em fase precoce durante um exame de rotina. Tive um câncer de bexiga, que foi encontrado na fase mais precoce possível num exame de rotina. Foi feito um procedimento endoscópico para remoção desse pólipo. E agora, eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, que é dentro da bexiga. Uma imunoterapia, chamada BCG, afirmou o apresentador. Estou otimista e com muita fé, porque a chance de cura é próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, otimista e com muita fé, de que vai dar tudo certo. Celso ainda afirmou que, durante período de tratamento, vai poder levar uma vida absolutamente normal. Vou continuar fazendo academia, meus programas de televisão, animando meus programas de televisão. Celso, como você vai animar um programa de televisão com uma notícia dessas? Está tudo bem, ressaltou. Está tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão, e você nem imaginava. Então estou muito tranquilo e otimista. Vou fazer imunoterapia por um tempo. É uma notícia dura de passar? É já sabe que minha vida é levar alegria, e não quero nunca levar uma notícia dessas pra você, mas quer te tranquilizar. Está tudo bem, tudo tranquilo, e vai ficar tudo muito bem, afirmou o apresentador no encerramento do vídeo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.